Fala galera, devidamente identificado, crachá de imprensa, estou dentro do velódromo, vou mostrar para vocês um pouquinho Olha lá, do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista 2022, Elite, Sub-23 e Paraciclismo Olha aqui, box da galera, todas as equipes estão aqui, já tem gente sempre aqui no rolo, aquecendo As Campeões Brasileiras Campeão Brasileiro aqui também Vou dar uma volta para mostrar para vocês O cavalete das bikes, a galera vai deixando aqui Virando rápido, olha aqui, está vazio o box, mas todo o equipamento e os rolos de aquecimento Uma bike tandem, essa bike aqui é muito legal Aí o piloto na frente e atrás, um deficiente visual Mais bicicleta, mais box, a galera aquecendo aqui E aqui na frente, para quem quiser, tem uma pistinha com esses cones, fica dando mais voltas Se não quiser ficar naquele rolo de equilíbrio E aí Dizendo-se Não,ину, forme Esse é o visual aqui de cima, é legal pra caramba né, olha o tamanho do velódromo Esse é um velado olímpico né, ele não tem nenhuma estrutura central apoiando o teto justamente pra não atrapalhar a visão dos juízes e da realização da prova Como vocês devem ter visto, o clima é bem disputado né, muita galera tem um clima relaxado mas quando entra na pista é acirrado O clima é fantástico, o velódromo é super agradável, o que falta mesmo é público, é gente na arquibancada torcendo Lembrando que a gente vai ter transmissão ao vivo No final de semana, esse aqui faz parte da estrutura Voltando lá pra baixo né, pra área central do velódrom Escadas Chegando de volta para o centro do velódrom Tá começando agora as provas de paraciclismo Na pista, Cristiane da Silva Prado 5188 5188 15 segundos Na pista, Carlos Alberto Gomes Soares 5188 5188 5188 6188 6188 5183 7188 6188 8198 7188 7198 7198 7199 6188 7199 8198 7199 7199 8199 Aos dois? Ae! Aos dois ou? Agora levanta, levanta! Ae! Boa! Abaixo, churita! Abaixo, churita! Abaixo, churita! Abaixo, churita! Abaixo, churita! Abaixo! Abaixo, churita! E seguindo a foto dos três brasileiros outros, cada um... E é o presidente da compadelação do Brasil, Brasil! Parabéns, churita! Ae! Aprecisa! Valeu, galera! Fim do dia! Deu pra sentir como é que é o clima, né? Sensacional! Muito obrigado pela audiência, um bom carinho, um abraço! Até a próxima!